A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Venham malta venham venham É mesmo É mesmo Será que é o que eu estou a pensar? É É O que é que ela está a dizer? O que é que ela está a dizer? Eu acho que ela quer dizer que és pentina Oh meu deus É a vida, é a estrutura, é a vida, é a vida, é a vida. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Festuna.